Nessa temporada da NTNT Superbike, vários pilotos mudaram de equipamento. Escutamos a opinião deles sobre a adaptação com as novas motos. Estamos aqui com o Rodrigo de Benedictes. Rodrigo, nova moto, nova vida, como é que você está se adequando a ela? Bem, eu andava numa Honda, que era uma moto com um chassi mais curto, uma moto mais fácil de pilotar. A BMW, o que acontece? É uma moto, o chassi dela é um pouco maior e ela tem mais potência. Então, tem toda uma fase de adaptação para você sentir quais são as reações da motocicleta. E eu estou, na verdade, essa é a minha segunda corrida com a moto. Entendeu? E eu andei aqui nessa pista só em 2008. Eu estou me adaptando, eu acho que vai ser uma boa corrida. A moto é forte, mas estou acertando suspensão, acertando relação, toda essa parte. Para o público entender bem, você mudou de moto e é importante a hora de voo. Se você está se adaptando a um equipamento novo, Por que o piloto tem que primeiro estar conhecendo a moto, para depois ele realmente morder o volante e ser agressivo a ponto de tirar tudo da moto? Então, o importante é você vestir na motocicleta. É a moto e você ser uma coisa só. Entendeu? Saber todas as reações, a hora que você dá a mão, a hora que ela quer escapar de traseira, ela quer escapar de frente. Então, toda essa fase de adaptação aí não tem jeito. É o ser humano tem que ter esse tempo para se adaptar. Entendeu? Você corre de carro também, você sabe como que a hora que você sai do Ford GT, para uma Ferrari, para uma Lamborghini, tem todas as reações, são completamente diferentes. É a mesma coisa que eu estivesse começando a andar com uma moto nova hoje. Entendeu? Numa outra categoria. Exatamente isso. Com relação aos recursos que você tem, o que você pode mudar nessa moto? Bom, na moto aqui você tem todo um mapeamento de injeção, controles de tração, acerto de suspensão, uma série de coisas que a Honda não tinha como regular. Entendeu? E a BMW já tem todo esse controle que você pode fazer apenas apertando o botão. Entendeu? A tecnologia chegou. É uma moto extremamente eficiente no quesito de você poder mudar com uma facilidade maior. Exatamente. Uma moto totalmente diferente, outra tecnologia e muito, mas muito mais potente. Ela chega muito mais rápido no final da reta do que a outra. E aí, como é que faz? O cabelo arrepia muito dentro do capacete? Ah, dá saudade de casa, viu? Às vezes, meu filho está lá, papai, muito cuidado, muito cuidado. Eu falo, calma que o papai vai subir, não pode, se Deus quiser. Estamos aqui com o José Luiz Teixeira, o famoso cachorrão. Cachorrão, você mudou de moto desde o fim do ano passado, está com uma BMW. Quais são os recursos que a BMW, com essa nova moto, te dá? Então, pessoal, primeiramente aí, queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo falando sobre o meu esporte, a moto velocidade. É um esporte muito gostoso e, através aqui dessa profissão, entre aspas, pretendo levar para vocês sempre um pouquinho do que é tão emocionante isso. Ano passado eu corria com uma R1, era uma moto mais tranquila, não tinha tanto final, velocidade final e, vamos dizer assim, aprendi muito com essa moto. Aí, passando a temporada, foram saindo outros modelos no mercado, entre a Kawasaki e a BMW. E nós optamos pela BMW, uma S1000RR, modelo 2011, é uma moto espetacular. Tem todas as tecnologias mais avançadas, controle de tração, ABS e, se está se mostrando na pista, é uma moto muito competitiva. Com relação à potência, qual a diferença de potência? Você falou de velocidade de reta, por que você tem mais velocidade de reta? Hoje a gente calcula que a potência dessa moto seja em torno de uns 30 cavalos a mais da nossa moto antiga. É uma outra forma de... é um outro conceito de aceleração. É uma moto muito equilibrada e que passa segurança para a condução. Em função desses números de cavalos a mais, com certeza a gente chega a uma velocidade de 270, 280, muito mais rápida do que a outra. Com relação a acerto, o que você pode mudar na sua moto? Essa moto já vem completa de fábrica, já vem com quick shift, já vem com freios ABS, umas rodas muito leves. E o que a gente consegue, o que a gente tem mudado na moto em si é a suspensão e os freios. A gente teve um problema sério no começo da temporada com os freios dessa moto, mas conseguimos achar uma solução. Colocamos os freios race, né, de superbike e alteramos também a bomba, a bomba para uma Brembo de competição. Você tem mudança de altura, vamos dizer, se você tem algum problema de comportamento na moto, o que você pode mudar de uma pista para outra, por exemplo? Sempre o setup que a gente fala da suspensão é sempre mudado de uma pista para outra. Em função do traçado, em função das curvas de alta, com mais curvas de baixa, a gente tem sempre alterado. Por exemplo, de Interlacos para Santa Cruz do Sul, nós precisamos amolecer a suspensão e colocar essa moto um pouco mais no chão, para que ela pudesse tracionar melhor e melhorar essa entrada de curva. Agora, no sentido do prazer, a BMW tendo mais velocidade reta, você está arrepiando os cabelos um pouquinho mais? Como é que é? Com certeza, é sempre gostoso você sentir ali uma potência cada vez maior na mão e faz com que no final da reta você fale, nossa, será que isso daqui vai parar, né? Aí, com um bom freio, a gente consegue parar e o mais gostoso é a adrenalina de cada volta, sempre aumentando e buscando limites. Bom, pessoal do curva, estamos aqui com o piloto Marcos Nishimoto. Marcos, fala um pouco da tua moto. A minha moto está boa, ontem a gente fez um acerto legal nela, hoje a gente vai testar no segundo treino classificatório. E vamos para cima, tentar fazer a pole de novo, tentar fazer a oitava pole consecutiva e vamos ver o que vai dar. Você estava falando em fazer pole e ser agressivo, o que o piloto aqui, na tua categoria, precisa para ter essa agressividade? Precisa andar lançado, não tem que ter medo, senão não consegue, tem que vir bastante lançado e rápido. Como você faz para se comunicar com o teu engenheiro e o que você cobra dele, como você gosta da tua moto? Eu gosto da moto bem, bem, tipo, acertada, né, certinha, bem estável, não balançando muito. Eu tento, eu ando, treino, eu paro nos blocks, eu passo toda a falha que tem na moto, eu passo para ele e ele tenta corrigir tudo isso aí. Essa comunicação é muito importante. Imagino eu que a máquina tem que fazer parte de você, né, e para você estar confortável, o público tem que entender que para você tirar tudo dela, só é essa comunicação. Só, só é essa comunicação piloto, mecânico, que a gente, o público em si por fora não vê essa parte. Mas é, o trabalho é bem difícil e bem trabalhoso. Eu queria mandar um abraço aí para o Ferpa, da Motonil, o Fabio e toda a nossa equipe, que é uma família. Todos nós aqui, o pessoal, o Nishimoto e o Fernando Ferraz. Vamos que vamos, um abraço a todos. Voltamos com Copa Montana logo após o intervalo. Voltamos com Copa Montana logo após o intervalo.